Tem alguma linda aí pra me assistir? Oi linda, tudo bom? Amiga, eu estou aqui num cenário bem diferente Porque a gente já está nesse clima de verão, esse calor E eu trouxe uma convidada Mais do que especial, que é a Débora Oi gente, tudo bom? Do canal Uma Dose de Feminismo Gente, o canal dela é top Tem muita dica top pra youtuber também Que está começando, faço falar pra vocês Querem conhecer, eu vou deixar todas as informações Os links, tudo aqui na caixa de informações E eu trouxe ela aqui hoje Pra mostrar pra vocês Que a gente leva na nossa bolsa de praia Barra piscina E esse vídeo é pra mostrar como que a gente organiza, né amiga? E o que que a gente leva Pra ajudar vocês a inspirar também a preparar a bolsa aí de vocês Eu vou começar pelo de sempre, né gente? Eu acho que é essencial um protetor solar Eu acho que na minha bolsa Não pode faltar o protetor Sol, piscina, tudo assim É bom sempre proteger, né? Pra não descascar Câncer de pele e tudo mais Por mais que demore pra dar câncer de pele Essas coisas sempre vão prevenir, né? Então eu acho que o protetor é essencial E é claro, né? Como ela já falou tudo Não precisa nem eu falar tudo de novo Eu levo também o protetor solar E a gente leva, né amiga? Tanto pro corpo Isso Como pro rosto também A gente leva Pro rosto eu também tenho esse pequenininho É que não é sempre que eu uso Ah, ele é o mesmo também A gente não dominou Ele é bom, ele é ótimo E precisa, né? A gente não adianta passar só pro corpo E até mesmo pra fazer maquiagem Essas coisas antes Pra proteger é bom Verdade Algo que precisa mesmo ter Principalmente pra praia E pra piscina também, né? Pra gente não sentar na cadeira Onde todo mundo sentou A gente precisa de uma canga Então eu trago essa Ela também tem uma canga, né gente? Que eu acho que é indispensável Ainda mais eu que amo uma praia Então sempre ando com a canga na bolsa Pra poder deitar na areia, na cadeira Ainda mais se quando você pega aquelas cadeiras Que tem aqueles buraquinhos que tu deita Fica toda marcada Verdade Então não rola Mas falando já nessa linha aí das cangas e tal E de algo que é necessário A gente leva também toalha Que eu estou sentada na minha toalha É, estamos sentadas nela Porque a gente no momento não quis se molhar, né? Eu levo Eu não tenho mania de levar essas toalhas normal Eu prefiro... De banho, né? De banho, toalha normal Eu prefiro uma toalha de rosto Porque é difícil entrar na água Então eu entro mais na água Mesmo quando é piscina Essas coisas assim Aí eu entro Agora praia eu costumo levar uma toalhinha de rosto Porque às vezes eu gosto de pegar um solzinho E pra não ficar batendo aquele sol na cara Ou joga a toalha em cima Às vezes pra secar também o suor Verdade Aí eu geralmente utilizo a toalha de rosto Não é legal, né? Pegar muito sol no rosto E também às vezes você põe um óculos Alguma coisa pra ficar marca, né? Verdade Imagina você sair da frente com a marca do óculos na cara Gente, imagina Ah, então, mas como você falou disso de proteger o rosto Então é claro que eu levo também meu chapéuzinho Gente, não tenho chapéuzinho Pode ser um boné, o que tiver Mas é bom pra proteger mesmo do sol Não, ela é toda chiquezinha, né, gente? Eu já sou mais assim Porque o meu já é um bonézinho de praia Mais chate isso que eu falei Pra correr Eu gosto de chapéu Mas eu acho que não combina muito comigo Depende muito da ocasião Depende muito do lugar que eu estou Não, mas eu curto também, amiga Acho que depende pra onde a gente vai O look, né? Que tem também Ah, eu uso de banho Eu gosto de usar de vez em quando Eu adorei Ela é mais organizada do que eu ainda Ela leva necessário Eu entro tudo dentro da bolsa E fica jogado, entendeu? Mas olha, como a bolsa é muito grande É bom trazer uma necessaire Pra gente trazer aqueles acessórios todos que precisa, né? Como prendedor de cabelo Penteinho, essas coisinhas Eu trago uma piranhinha Uma presilhinha de cabelo Um óculos de sol que não pode faltar Aí eu trago também essas chuchinhas também Pro cabelo, pra se precisar O protetor labial também precisa Adoro Você, amiga, traz acessórios assim também? Não, tem um óculos aqui, né? É indispensável pra uma praia, pra uma piscina Ainda mais em dia de sol Lindo ele É, ele é lindo Ele é lindo Eu criei o prendedor, a presilhinha também É difícil de me usar assim porque... Precisa prender com esse cabelo? Olha esse cabelo Ela me ensina a dar volume Porque aqui não tem volume Mas às vezes tá muito calor Eu acabo prendendo também E o protetor labial Que pra mim não pode faltar Porque minha boca, ela resseca muito Tanto no frio como no verão Então ela começa a rachar Então pra mim é indispensável E ele é bem pequenininho, né? Dá pra levar onde for Ele é ótimo Ah, o pente também, né? Ah, verdade O pente não pode faltar Apesar que é bem difícil de mim pentear, né? Esses cabelos aqui Só quando eu molho mesmo Entre o d'água ou alguma coisa assim Levo creme Poder, porque meu cabelo Sem creme não dá pra pentear Ou preparador de pontas E você? Eu trago... Então, esqueci do pentinho Eu trago o pentinho também Esse de madeirinha aqui Eu acho bem legal Álva pro cabelo Eu não trago, amiga Seria legal um protetor, né? Solar pra cabelo Eu também tô louca atrás de um É, é legal A gente põe na nossa lixinha Porque por mais que eu não entre na água Essas coisas assim Ele vai queimar, entendeu? É verdade O meu cabelo Ele é muito desbotado aqui nas pontas Por causa do sol Justamente por causa do sol Eu não pinto Meu cabelo é natural Mas as pontas é queimadas Mas nem precisa pintar Deixa eu ser Então, pra vocês verem, né? Eu acabei de aprender com ela É bom mesmo a gente levar, né, amiga? Um creme pra pentear Ou até mesmo um reparador, né? Reparador de pontas Bom, a saída é de praia Eu tenho várias Mas ultimamente eu tenho optado Por esse short envelope Que eu gosto de usar assim Quando eu tô na praia Eu vou no banheiro E gosto de pôr um shortinho Pra não sair, né? Mostrando o bumbum Pura pela praia Ah, e outra coisa também Que é muito importante Eu sempre gosto de ter E não só, gente, Diquinha Isso aqui não só pro sol É legal também pra pós-depilação É, é bom Esse aqui é um gel refrescante Esse aqui é da Calabed Não sei se é assim que fala E ele é bem refrescante mesmo Principalmente se a gente pegar muito sol Que fica com aquela ardência É, se a gente sente a pele muito quente Queimando Nossa, depois do banho deve ser Nossa, isso aqui super refresca Ou após a depilação Porque a depilação a cera Quem faz sabe como é, né? Maravilhoso Então isso aqui ajuda E esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tenham servido pra inspirar vocês Pra quem tá indo viajar agora Vai pegar uma praia Uma piscina Que sirva já pra inspirar Do que a gente precisa levar Tenham gostado da nossa convidada Mas que linda Que veio pra cá hoje Então esqueçam de ir lá, gente Conhecer o canal dela E ver o nosso vídeo Porque olha Ela zoou comigo Vocês tem que ver isso É pra dar risada mesmo Ai, tá bem legal, gente Tá bem divertido o vídeo Tá muito divertido mesmo Tá bom? Então não esqueçam de curtir o vídeo Se inscrevam aqui no canal também E até o próximo vídeo Um mega beijo e tchau Ai, meu Deus Ai, não é hora de fazer obra Não é hora de obra Não, é uma criança Que tá gritando de algum lugar Olha o meu nome do canal Olha lá em cima As crianças gritando Tia, aonde? Olha lá em cima Não podemos mandar O meu nome do canal Depois do sim Oi? Depois do sim Depois do link Isso Beleza, vou procurar Vai lá, vai lá E até o próximo vídeo